Fala galera bem vindo a mais um vídeo no canal e galera hoje eu vou fazer um vídeo atualizando um vídeo que eu já postei no canal tá bom atendendo a pedido aí dos inscritos tá referente ao Call of Duty Warzone na época eu fiz o vídeo corrigindo esse erro DirectX que dá aí todo mundo caixa o jogo está jogando trava erro sessenta meia oito erro não sei que erro enfim na época esse vídeo ele corrigia esse problema só que aí já gerou um outro problema e continuou dando né o continuo travando o jogo inclusive no meu jogo né você tá ali no meio da partida daqui a pouco Pum tela trava enfim é eu vou fazer um método aqui agora que noventa e oito por cento de garantir que vai dar certo para você até porque eu testei cinco máquinas e todas pararam esse erro tá bom só peço que vocês prestem atenção faça passo a passo direitinho para não ter erro nenhum beleza então sem mais delongas de bora para o vídeo se você tiver com baronete aberto fecha tá você vai sair tá não deixa a baronete aberto jogo fechado totalmente fechado tá a gente vai entrar aqui primeiro a gente vai você vai entrar em um site né você vai abrir o Google vai digitar aqui Direct Direct X e já aparece aqui e use right tá então você vai cair nesse primeiro link eu vou deixar na descrição para facilitar para vocês 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 vão abrir tá vão baixar do jeito que tá aqui vai dar baixar o carro você vem aqui baixou na pastinha que você baixou você vai clicar para instalar normalmente aceita o contrato avançar isso aqui é uma barrinha que instala junto você pode retirar tá que você quer um avançar ele vai estar lá os componentes completo esse site os componentes completos que o Direct X precisa tá o jogo precisa instalou se deu um ok e pode fechar segundo passo a gente vai dar vai vir na ampuleta e vai digitar DX diário tá a gente vê se realmente vai deixar o que você está instalado quando você abrir vai cair nessa tela tá bom então aqui comprova que eu tô com a versão do Direct X 12 instalado tudo bonitinho lindos eu tudo bonitinho você vem aqui em exibir vai ter que a toda tudo que tá se passando com o Direct X tá no meu caso ó aceleração Direct Sinal tá desativado isso aqui não vai ser disponível disponível vai depender do teu jogo sua placa de vídeo do que você tem tá porque o recurso que seu jogo oferece para você ativar se tiver desativado ou ativado não tem problema nenhum não se importe com isso é só para você ter certeza que o Direct foi instalado beleza a gente vai fechar agora a gente vai abrir o painel de controle de controle eu deixo na minha barra aqui embaixo mas vou fazer o procedimento com quem não tem então você vai vir na ampuleta Zinho de novo tanto que em dois dez em dois onze em dois sete e vai digitar o painel aí quando você digita painel já aparece aqui ó painel de controle nós vamos abrir o painel de controle controle vamos em desinstalar um programa vamos clicar aqui em desinstalar um programa então no lado esquerdo aqui na barra lateral esquerda a gente vai em ativar ou desativar recurso do Windows tá bom então ele vai abrir aqui ó na na sua máquina o meu Windows tá em inglês aqui não sei o aí tá em português ou se tiver em inglês vai aparecer sendo inglês vai aparecer legacy componente tá no português vai aparecer componentes herdados então é a mesma coisa tá só tá um português outro inglês quando você clicar no maisinho aqui isso aqui ele vai tá assim ó desmarcados vai marcar aqui e automaticamente vai marcar o Direct Play tá esse componente é muito importante para o seu DirectX funcionar 100% quando você marca isso aqui e dá um ok ele vai instalar um recursozinho né do Windows vai dar uma confirmação que foi instalado no meu caso o meu já tá já foi instalado não vai aparecer mas para você vai aparecer instalando o recurso do Windows que você foi lá justamente para instalar um recurso feito isso desde que tá instalado você vai dar um ok vai fechar e vai reiniciar o seu PC tá bom então já não vou reiniciar o meu aqui porque não preciso vou dar sequência no vídeo você vai reiniciar o seu vai voltar tudo normal voltando o Windows tá a gente vai abrir o e pode jogar normalmente não vai ter mais problema de caixa não vai ter mais erro não vai ter nada tá pelo menos as cinco máquinas que eu fiz corrigiu totalmente tá mas pode ser que um ou outro não consiga porque dependendo dos seus componentes né ele dificulte o jogo então é isso aí galera esse vídeo aí para ajudar vocês tá atendendo a mais um pedido escrito tá e lembrando aí não deixando de dar o like curtir compartilhar ajudar aí o canal tá e peço faça seus pedidos aí que a gente faz o vídeo para vocês tá bom galera então esse hoje foi direcionado mas a galera do game aí tem muito inscrito aqui que gosta muito de game e eu tô fazendo aí mas que sirva para bastante gente valeu galera então até o próximo vídeo fui